Música 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 No bom do vólver, João Música 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 E no vólver, vermelho Lá enfrentaram os tabuloses E ele, da cidade de Arashan Da Academia Trump Rez e Calcuc Kiermi Avellui Kiermi Avellui Kiermi Avellui Kiermi Avellui Kiermi Avellui A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá! 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 Viu! 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 Esse chefe foi patrocinado pelo SOS. Valeu, pela parceria de sempre SOS. Viu! 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 Obrigado.